Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa terceira aula da cultura do milho. Nossa quarta aula, na terceira aula nós falamos sobre a cultura do milho. E agora nós vamos continuar, terminar a terceira aula, fazendo os cálculos de estimativa de produção. É uma das metodologias, existem outras, mas talvez essa seja a mais prática e usual. Então, vamos lá. Primeiramente, o que nós temos que fazer? A primeira etapa dessa estimativa de produção do milho. Nós temos que definir o número de espigas em uma área de 4 metros quadrados. Por quê? Porque é uma área representativa daquela lavoura que nós estamos estimando. Fazer de 1 metro quadrado não é o ideal. Então, nós temos que definir o número de espigas em uma área de 4 metros quadrados. Ou seja, o número de plantas em uma área de 4 metros quadrados. Quais informações que eu preciso? O espaçamento da cultura e a população. O número de plantas por hectare. No nosso caso do exemplo, nós temos um espaçamento de 0,8 metros, 80 centímetros, e uma população de 55 mil plantas por hectare. Então, vamos lá. Primeiro passo. Calcular quantos metros lineares eu tenho por hectare. O que eu tenho que fazer? Dividir a metragem, metros quadrados de um hectare, pelo espaçamento. Ou seja, 10 mil metros quadrados, dividido pelo espaçamento, eu vou ter 12.500 metros lineares. 10 mil dividido por 0,8 tem 12.500 metros lineares em um hectare com o espaçamento de 0,80. Ok? Então, segundo passo. Calcular o número de plantas por metro linear. Olha, se eu tenho uma população de 55 mil plantas para distribuir em um hectare, e um hectare tem 12.500 metros lineares, que nós já calculamos, então eu tenho que distribuir as 55 mil plantas nos 12.500 metros lineares. Ou seja, 55 mil dividido por 12.500, eu vou ter 4,4 plantas por metro linear. Ok? Terceiro passo. Eu tenho que, como eu vou calcular a estimativa em cima de uma área de 4 metros quadrados, eu preciso saber quantos metros lineares eu tenho em 4 metros quadrados. Então, em 4 metros quadrados, quantos metros lineares eu tenho? Então, se em 10.000 metros quadrados eu tenho 12.500 metros lineares, em 4 metros quadrados eu tenho x, né? Que vai me dar 5 metros lineares em uma área de 4 metros quadrados, né? 10.000 está para 12.500, assim como 4 está para x. Então, 4 vezes 12.500 dividido por 10, me dá que eu tenho 5 metros lineares a cada 4 metros quadrados. Tá ok? Então, aqui eu realizei a primeira etapa. Segunda etapa. Eu tenho que coletar 3 espigas nessa minha área que representem, né? O talhão, a área como um todo, quando a gente diz que representa assim, eu não posso pegar aquelas espigas muito grandes fora do padrão e nem aquelas muito pequenas também fora do padrão. Então, eu coleto 3 espigas que são representativas da minha lavoura como um todo e faço o quê? Conto o número de fileiras de grãos daquela espiga, né? Por exemplo, aqui, a gente vê aqui, isso aqui é uma fileira. Uma fileira, duas fileiras, três fileiras, quatro fileiras, cinco fileiras. Enfim, o nosso exemplo aqui, nós vamos considerar uma espiga com 14 fileiras, tá? E, contado o número de fileiras, eu conto a quantidade de grãos por fileira, né? Então, eu pego uma fileira dessa aqui, por exemplo, e conto um, dois, três, quatro, cinco. Na nossa exemplo aqui, nós vamos considerar 42 grãos em cada fileira. Então, ó, são 14 fileiras e 42 grãos por fileira, tá? Então, aqui é a segunda etapa. E a terceira etapa, eu aplico a fórmula. Qual que é a fórmula da estimativa de produção? Número de espigas em quatro metros quadrados, vezes o número de fileiras, vezes o número de grãos por fileiras, vezes 0,70. Aí vocês vão falar, como que eu sei quantas espigas eu tenho em quatro metros quadrados? A gente tem que considerar que os híbridos, a maioria, tem uma espiga, caso a cultivar que você esteja trabalhando tiver mais de uma espiga. Mas, como generalidade, cada planta tem uma espiga, tá? Então, ó, se em um metro linear eu tenho 4,4 plantas, né? De onde vem esse 4,4 plantas? Nós calculamos aqui, ó. Olha lá. Um metro linear tem 4,4 plantas. Aí eu volto aqui, ó. Se um metro linear eu tenho 4,4 plantas, em cinco metros lineares... De onde é esse cinco metros lineares? É a quantidade de metro linear que eu tenho em quatro metros quadrados. Nós calculamos aqui também. Aqui, ó, cinco metros lineares. Então, aí eu aplico a regra de três, ó. Se um metro linear eu tenho 4,4 plantas, em cinco metros lineares, eu vou ter 22 plantas, né? Cinco metros lineares é quantos metros lineares eu tenho em quatro metros quadrados. Ou seja, me dá o x valor de 22, né? Cinco vezes 4,4 dividido por um dá 22 plantas, ou seja, 22 espigas numa área de quatro metros quadrados, tá? Essa é a parte que exige mais atenção, porque, ó, o número de fileiras nós já contamos. Está aqui no nosso exemplo, 14. Número de grãos por fileira, nós também já contamos. No nosso exemplo, 42. Vezes 0,70 nos dá uma produtividade de 9.055 quilos por hectare, tá? 22 vezes 14 vezes 42 vezes 0,7 nos dá essa produtividade de 9.055 quilos por hectare, tá? Então, é essa a maneira que nós utilizamos para fazer a estimativa de produção do milho, tá? Então, é isso. Vai ter um exercício para vocês fazerem. E essa aula do milho termina por aqui, tá? Então, é o que eu fiz aqui. A produtividade do milho, né? O que eu estou falando, produtividade de milho, está na quantidade de grãos por espiga de milho, tá? Então, a produtividade do milho que nos interessa é isso. Não é altura de planta, não é número de folha, não é número de colarinhos, né? Da folha, não é altura da primeira espiga, do primeiro ramo, número de ramo. Nada disso, como nas outras culturas, né? A gente pega sódio, feijão, nos importa número de ramos, número de vagas. Na cultura do milho, não. Na cultura do milho, o que nos interessa é a quantidade de grãos por espiga. Tá feito? Então, a nossa terceira aula termina aqui. E já vamos emendar a continuidade com a cultura do feijoeiro, tá? Seria a nossa quarta aula, a cultura do feijoeiro, certo? Lembrando, né, que os testes estão lá disponíveis na plataforma do CPA. E a média de cada aluno é a média de todos os testes, né? Temos aí a bibliografia recomendada, do Paulo Castro. E as suas dúvidas vocês podem, tirando aqui, logo após a aula, ouvir o e-mail, como acharem melhor. E juntamente, tem o material complementar que é recomendável que vocês façam a leitura para se aprofundar em cada assunto, tá ok? Então, vamos lá. Aula do feijoeiro, aula 4. O feijoeiro é a principal cultura da agricultura familiar. Basicamente, toda a produção de milho são feitas por pequenos produtores, né? Diferentemente de soja e milho, que as grandes representações da produção estão em grandes propriedades, em grandes fazendas. O feijoeiro não é assim. O feijoeiro, ele é basicamente produzido pela agricultura familiar, por pequenos produtores, tá? É a fonte de renda para muitos produtores, para pequenos produtores, tá? E o consumo, o feijão, né? Aí nós diríamos, por que talvez isso? Porque o feijão, ele é muito consumido no Brasil. Dessa forma, como nós colhermos, comemos, né? Nos alimentamos, faz parte da nossa dieta, o feijão. Nos outros países ao redor do mundo, não tem esse hábito, como o nosso arroz e feijão, né? Na nossa dieta. Então, nós somos o maior consumidor mundial e, com relação a alguns países, somos os únicos consumidores de feijão, da forma que nós consumimos, quente, junto com arroz, né? Alguns países consomem com salada. Nos Estados Unidos, eles colocam grão com salada, né? Os grãos gelados. Da forma que nós comemos, só somos nós que fazemos esse tipo de dieta com feijão, tá? Então, nós temos um consumo alto por pessoa, por pessoa no Brasil, 16 quilos de feijão por ano, é a média do brasileiro, né? A média, tem gente que come muito mais, tem gente que come muito menos e dá aí ao redor de 44 gramas de feijão por dia, tá ok? Então, não tem exportação. Como é uma cultura que é produzida, que é consumida, a sua maior parte aqui no Brasil, então, não é um produto de exportação. O feijão não é uma commodity, que é vendida para outros países, né? Talvez aí venha o pouco interesse de grandes propriedades e de grandes multinacionais, né? Nós não temos empresas, grandes empresas, vendedoras e produtoras, por exemplo, de sementes, né? Nós sabemos que aí temos grandes multinacionais que vendem sementes de milho, de soja, sementes transgênicas, sementes convencionais, ao passo que a semente do feijão não. Então, ela é produzida pelo próprio agricultor. Nós não temos grandes empresas detentoras, com exceção da Embrapa, né? No Brasil, a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, um órgão público, né? É quem produz muitas variedades, quem faz testes, quem faz melhoramento genético no Brasil hoje, de feijão, é a Embrapa, e a qual repassa, né? Sem custos de royalties, por ser uma própria empresa, uma empresa nacional, pública, governamental, não tem os custos do que uma empresa privada tem, não visa lucro na venda de sementes, como empresas, grandes empresas privadas aí, de sementes de soja e milho, tá? Então, por conta disso. Então, o Brasil é o maior produtor, o Estado do Paraná é o maior produtor no Brasil, 7 milhões de pessoas empregadas no seu ciclo. Aqui que eu estava dizendo, né? Não é à toa que a nossa dieta faz parte do arroz e feijão, mas eles se complementam, isso o nosso corpo aceitou de maneira bem aceitável, né? Que nem nós pegamos aqui alguns tipos de aminoácidos essenciais ao ser humano, o que, por exemplo, aminoácidos sulforados no feijão tem pouco, olha aqui no arroz, compensa, né? O aminoácido triptofano no arroz tem pouco, no feijão compensa. Então, vamos ver assim, que além de agradar o nosso paladar, eles se complementam na forma de que, nesse exemplo nosso aqui, alguns aminoácidos onde tem pouco conteúdo nenhum no feijão, o arroz compensa e vice-versa, tá? Então, faz parte da nossa dieta do brasileiro. Feijão, nós temos três safras, né? Primeira safra de outubro a dezembro, segunda safra de fevereiro a março, terceira safra a partir de abril. Qual que é a principal? A primeira e a segunda? Principalmente a segunda. A segunda cada vez mais vem ganhando espaço nessa época aqui de fevereiro a março, o plantio, né? De fevereiro a março. Essa época é a temperatura ideal para o feijão, né? Porém, é a época que tem mais falta de chuva. O produtor, pequeno produtor, conseguindo fazer a irrigação, é o manejo ideal, plantar entre fevereiro e março por conta da temperatura. Se faltar água, o produtor complementa com a irrigação, tá? Feijão de primeira safra também é muito utilizado na época de chuva, né? Com temperaturas mais elevadas. E essa temperatura elevada, a gente vai ver que pode ser um problema para a cultura do feijão, tá? Então, a gente vê aqui, ó, feijão, são os tipos, né? A gente vai ver os próximos slides, feijões coloridos, cores, feijão preto e feijão calquinho. Então, aqui, ó, primeira safra, 1 milhão e 100 mil toneladas. Segunda safra, 1 milhão e 200 mil toneladas. Terceira safra, 700 mil toneladas, tá? Em termos de área plantada, o feijão ocupa hoje uma área plantada no Brasil de quase aí 3 milhões de hectares de plantio de feijão, né? Lembrando aí que a soja ocupa por volta de 35 milhões de hectares, ou seja, a área de feijão não ocupa nem 10% da área de soja, tá? Mas, mesmo assim, são 3 milhões de hectares. É uma área representativa para atender todo o consumo nacional, tá? Produtividade, a gente vê aqui, é um número mil toneladas, mil quilos por hectare, em média, é a produção do feijão no Brasil. é baixo, né? Vamos falar assim, tem capacidade, considerando a cultura da soja, né? 4, 5, 6 vezes menos. É baixo, é baixo, sim, a cultura do feijão é baixa. Por conta, até do que eu já vim dizendo, né? No início da aula, de que, é... não é uma cultura de interesse de grandes multinacionais, de pesquisas, de trabalhos com sementes, trabalhos com melhoramento genético, como eu disse, lá em Viçosa, na Universidade de Viçosa, tem programa de melhoramento de feijão, em Brapa tem programa de melhoramento de feijão, que faz novas cultivadas, mas não é o foco das grandes empresas. Então, não são culturas altamente tecnificadas. O feijão não é uma cultura que é muito visada à tecnologia, até por conta de estar na mão de pequenos produtores, onde não há, muitas vezes, os recursos para que se façam investimentos em tecnologia, né? Então, tem essa série de restrição e é baixa, sim. A produtividade média do feijão ainda é muito baixa, pode melhorar muito, tá? O feijão, ele é da família fazéolos, é uma fabácea, né? Da família da fabácea, gênero fazéolos, espécie vulgares, né? Então, o feijão é o famoso fazéolos vulgares. Todo feijão? Não. No norte e no nordeste, ele não é fazéolos vulgares. Lá, eles têm por hábito o consumo do feijão calpi, que é o vigna unguiculata, tá? Então, que esse feijão, o calpi, ele é específico para altas temperaturas e umidade elevada e da maneira como se encontra lá no litoral do nordeste, tá? Mas, a grande produção de feijão, 70%, 80% do consumo está em cima do fazéolos vulgares, que são principalmente o feijão carioca, né? Então, o que é? O feijão, o fazéolos vulgares, aí entra os tegumentos, ou seja, a casca, né? O envoltório ali do grão. Dentro do fazéolos vulgares, nós temos o tegumento carioca, o tegumento preto, ou seja, o feijão carioca, o feijão preto, nós temos tegumentos rajados, né? Os feijões de cores rajados, nós temos o feijão de tegumento rosa, o feijão bolinha, né? Que é bem parecidinho com a soja amarelinha, o tegumento jalo, o feijão jalo, o feijão vermelho, tá? São todos, até aqui, são todos fazéolos vulgares. E o feijão calpi é o vigna ungiculata, né? Que é o único que não é o fazéolos vulgares e é consumido na região nordeste do Brasil. Ok? Origem do feijão, o feijão é originário aqui das Américas, né? No feijão, o feijão carioca, os primeiros encontros deles, né? Onde se encontrou primeiramente ali no México, na região do México, e as sementes, os feijões maiores, como a cultivar jalo, foi encontrada aqui, mas na região da Argentina e no sul do Peru. ou seja, são produtos aqui da nossa região, né? São os pontos de origem aonde a espécie se originou é aqui das Américas, aqui na América do Sul. Nós temos plantas de hábito determinado, de crescimento determinado e de crescimento indeterminado, né? Nós vimos lá na primeira aula com relação à cultura da soja, que nós temos esses mesmos hábitos de crescimento determinado e indeterminado. O hábito de crescimento determinado é aquele onde a flor se abre primeiro na parte apical e depois ele vai se abrindo para as hastes laterais, né? Então, aqui ele é de pequeno porte, é precoce, tem um período de florescimento rápido de 5 a 7 dias e por conta dele florescer por igual ele tem uma uniformidade de maturação das sementes, das vagens, o que é altamente desejável ao produtor, né? Que o pé todo esteja no mesmo grau de maturação, né? Que não tenhamos uma parte mais verde e outra mais madura, né? Então, esse é o de hábito determinado. O de hábito indeterminado é aquele que a primeira flor se abre na base e vai crescendo e vai subindo o florescimento, né? Por quê? Por ele ter a característica de hábito indeterminado, ele continua crescendo após o florescimento, né? O hábito determinado, ele cessa o crescimento assim que começa a florescer. O hábito indeterminado, ele não cessa o florescimento, ele continua após o florescimento, ele continua crescendo, né? Então, ele tem um potencial produtivo elevado, ele tem a característica de não maturação como um todo, tá? De maturação de forma homogênea. Então, são os dois hábitos de crescimento do feijão. E, além dos hábitos determinados e indeterminados, nós temos os tipos de feijão, né? Com relação ainda à arquitetura da planta. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? São os tipos de feijão. O tipo 1, eles são hábitos de hábito determinado, ou seja, aqueles que são menores e arbustivos, né? Eles florescem um rápido período, eles são mais rápidos de crescimento. Como eles são menores, eles atingem a sua maduridade mais rápida e mais rapidamente completam o seu ciclo. Os tipo 2, feijão tipo 2, já são os de hábitos indeterminados, são aqueles que continuam crescendo após o florescimento. E ele já tem uma característica mais ereta e arbustiva, né? O tipo 1, ele forma um arbusto. O tipo 2, ele cresce e também forma um arbusto com características de semi-trepadora. O que é trepadora? Aquele que se envolve e se apoia em algum material próximo ali, tá? Tipo 3, também é de hábito indeterminado. Veja que eles estão aumentando, né? Esse aqui, tipo 3, o carioca, é tipo 3, de sementes maiores, né? É características aonde ele tende a ficar com características mais arbustivas, de hábito indeterminado. E o tipo 4, sim, esse é um feijão trepador, né? É um feijão que precisa de haste para de apoio, são arbustos, né? São plantas mais altas, de alto florescimento, tá? Esse aqui é o feijão calpí, ele é desse tipo. Então, nós temos aí, cada espécie, ele tem o seu tipo, né? O seu hábito de crescimento e depois o seu tipo 1, 2, 3 ou 4, que é o tipo, a tendência da arquitetura da planta, tá ok? Determinado de acordo com cada espécie e tipo de feijão, tá? Assim como nós vimos na aula de soja, as etapas de desenvolvimento são as fases vegetativas, os estágios fenológicos, né? Vocês estão lembrados disso lá na aula do feijão, que nós temos os estágios fenológicos da fase vegetativa, que é o desenvolvimento em crescimento e depois nós entramos na fase reprodutiva, que é onde começa a floração e a formação dos grãos, né? Então, vegetativa é crescimento, reprodutiva é a fase de formação dos grãos, no caso do feijão, a fase V0 é aquela onde o feijão ainda não apontou, ainda não emergiu, né? Olha lá, antes do cotilédone, das primeiras folhas atingirem a superfície do solo, é a fase V0. A fase V1 é quando está ocorrendo emergência, a fase V2 é quando está abrindo as primeiras folhas primárias, a fase V3 é quando a folha trifoliada, assim como a soja, trifoliada, está totalmente aberta, e a fase V4 é quando 50% da lavoura está nessa fase trifoliada, tá? Aí entra a fase reprodutiva, a fase R5 é quando abriu a primeira flor, né? R6 é quando 50% das plantas já estiverem com vagem, a fase R7 é onde está enchendo as vagens, está começando a formação do grão, e a fase R8 é quando o grão já está entrando na fase de maturação, tá ok? Então a gente vê aqui um ciclo total do feijão, né? V1, V2, V3, V4, entra aqui no V5 quando inicia o florescimento, no R5, né? iniciou o florescimento, R6 iniciou a formação de vagem, R7 começou o enchimento da vagem, o R7 a maturação do grão e R9 já está pronto para colheita e armazenamento, tá ok? Com relação às exigências climáticas e épocas de plantio da cultura do feijoeiro, tá? Ela é relativamente exigente em condições climáticas, né? Assim como toda cultura, mas é importante conhecer quais as características da sua região para que tenha o plantio na época correta, né? A gente vai ver que não podemos ter excesso de água em algumas fases, nem déficit hídrico em outras fases, nem temperatura muito elevada, ou seja, tem que fazer o plantio de acordo com a época onde a necessidade climática é conhecida com o estágio fenológico do feijão, tá? Em termos de temperatura, 21 graus é a temperatura ideal que o feijão é mais favorecido, tá? Mas de 18 a 24 são ótimos ainda, tá? Baixas temperaturas após a semeadura atrasam germinação e durante o crescimento reduz a altura da planta, reduz o número de ramos, produz menos vagens, tá? Então temperaturas abaixo de 18 graus no crescimento vegetativo é altamente prejudicial, além da germinação, é claro, é altamente prejudicial porque diminui o número de vagens, tá? E altas temperaturas? Altas temperaturas acima, né? Que nós vimos aqui acima de 24 graus ela provoca abortamento das flores, ela tem problema na retenção das vagens no pé, né? Então temperaturas diurnas acima de 30 graus e noturnas acima de 25 graus prejudica o florescimento do feijão, tá? E acima de 35 graus praticamente tem total aborto das vagens e do florescimento, tá? Em termos de umidade de sola, cultura do feijão ela precisa de bastante água em todo o ciclo, mas as etapas fundamentais aonde não deve haver déficit hídrico é na fase de germinação, floração e enchimento de grãos, né? A fase V0, V1, R5 e R7 é quando o feijoeiro mais precisa de água, tá? A deficiência hídrica no feijão é fácil que aconteça porque o sistema radicular, as raízes do feijão é muito raso, superficial, são raízes muito rasas, então qualquer falta de água ou espaçamento muito prolongado entre a irrigação já provoca um déficit hídrico e causa os prejuízos que nós comentamos nos slides passados, tá? É... quando ocorre entre a cimeleadura e a quarta folha trifoliada, há prejuízos, grandes prejuízos na sobrevivência e na produção de grãos, ok? Por outro lado, o excesso de água também é muito prejudicial porque etapa de florescimento e frutificação, as plantas precisam de muito oxigênio e as raízes encharcadas, a gente sabe que não tem o oxigênio necessário que a planta precisa para concluir o seu metabolismo, tá? Então o excesso de água também é muito prejudicial, muita chuva também é muito prejudicial. Naquelas cultivares onde elas têm o hábito de crescimento prostrado, né? Aquela que toca o chão, se as vagens ficam em contato com o solo úmido encharcado, provoca queima das vagens e perda daquelas vagens, ok? Então as chuvas são necessárias, né? Conforme foi dito, principalmente no estado V0, V1, R7 e R8. Pesquisas indicam que lâminas, né? Quantidade de chuva entre 340 a 471 foram os que obtiveram melhores produtividades, ou seja, acima de 500 baixou a produtividade, abaixo de 300 também baixou a produtividade. Então na média de 340 a 470 milímetros é o ideal para a cultura do feijoeiro, tá? E isso, né? A observação que eu coloquei aqui que em algumas regiões de São Paulo, essas precipitações ocorrem, né? Duas vezes ao ano. Então nos favorecem até o plantio em duas épocas anuais, né? O plantio em duas épocas no ano sem necessidade de irrigação, tá? Então aqui, o plantio ele é feito em duas épocas, o plantio do feijão das águas e o plantio do feijão da seca, tá ok? Porém, com o uso de irrigação, o feijão da seca ele pode ser esticado para outros períodos, tá ok? Então nós temos a época de plantio de primavera e verão, onde é plantado na primavera e colhido no verão. Esse é o plantio das águas, tá? Ele é bastante utilizado pelo pequeno produtor em consórcio com milho, tá? Porém, essa época tem problemas, nós temos a chuva, né? O perigo aqui do plantar na primavera e colher no verão é que o verão é chuvoso. Se nós tivermos chuva na época da colheita, atrasando a colheita, o prejuízo também é muito alto, tá? O plantio de verão outono é o plantio da seca, onde precisa ter irrigação, porque é o período que a chuva diminui, ok? Então, porém, os grãos nessa época com irrigação ficam grãos de melhor qualidade, com uma produtividade acima, tá? O plantio de outono e inverno é o de abril a junho, entre colheita entre julho a setembro. Grandes produtores plantam essa época com irrigação e os grãos também apresentam melhor qualidade, tá? O plantio de inverno e primavera é o plantio de meados de julho, começo de agosto para colher e novembro. Problema, baixas temperaturas e problema e alta probabilidade de chuva na época da colheita, ok? Nutrição mineral do feijão. O feijoeiro é uma planta muito exigente em nutrientes. Como ele tem ciclo rápido, o sistema radicular ele é raso, né? É pouco profundo. O nutriente tem que ser colocado diretamente bem próximo à planta, né? Próximo às raízes, na hora certa e no tempo certo. Nós não temos na hora certa e no local certo. nós não temos tempo para atrasar a adubação no feijão por conta do seu ciclo ser muito rápido e com certeza vai ter deficiência nutricional, tá? Aqui tem uma tabela com extração, ou seja, o quanto que a planta extrai do solo de alguns nutrientes e de diferentes autores, né? Deixa eu olhar o galo, ele diz aqui, o feijão extrai em média 102 quilos por hectare de nitrogênio, 9 de fósforo e 93 de potássio. Então a gente vê que o nitrogênio e o potássio são os principais e depois o cálcio são os principais nutrientes aí extraídos do solo pelo feijueiro, tá? O nitrogênio, o nitrogênio ocorre, é uma característica também do feijão, que o nitrogênio a planta absorve, extrai do solo grande, necessita, utiliza, né? No seu metabolismo uma grande quantidade de nitrogênio durante todo o ciclo da cultura, tá? Tem aqui, ó, um número que diz que a planta absorve de 2 a 2 quilos e meio de nitrogênio por hectare por dia, né? Então, é uma quantidade elevada e a maior exigência está entre 35 a 50 dias após a emergência da planta, tá? Aí tem aquela pergunta, o feijueiro não é uma leguminosa e toda leguminosa não tem a, não faz a fixação biológica de nitrogênio, né? Como a soja, faz a, é uma leguminosa e faz fixação biológica de nitrogênio. O feijão também é uma leguminosa e faz fixação biológica de nitrogênio. Porém, ainda não se conhece algumas estirpes, né? Do risove, da bactéria que faça de maneira mais eficiente a fixação de nitrogênio pelas raízes do feijueiro, tá? Então, ainda não se substitui, né? Poder, algumas culturas até, há possibilidade de não fazer adubação mineral nitrogenada por conta que a própria fixação biológica de nitrogênio já seja suficiente. No caso do feijão, ainda não é uma recomendação segura que se faça, não se faça adubação de nitrogênio, deixando puramente pela fixação biológica, tá? Então, aqui a gente vê uma raiz, né? Um risóbio na raiz do feijoeiro, né? Aqui são os risóbios que fazem a fixação biológica do nitrogênio do solo para a planta, ok? Então, o feijão ainda não tem essa característica de suprir toda a demanda de nitrogênio, né? A fixação biológica suprir toda a demanda de nitrogênio ainda não se assegura fazer essa recomendação, tá? Por que que limita a fixação biológica do nitrogênio? O que limita? Né? Acidez do solo. O risóbio não tolera acidez do solo, tá? Então, alguns solos com alto teor de alumínio, ou seja, solo ácido, o risóbio não vai sobreviver, tá? Temperaturas ótimas do risóbio muitas vezes não coincide com a temperatura ótima do feijão, tá? Adubação nitrogenada reduz a formação dos nódulos de fixação biológica de nitrogênio, tá? E a própria eficiência da planta que não é das mais eficientes na realização de fixação biológica, tá? Então, quando eu tenho que colocar o nitrogênio um terço no total no plantio, um terço do total da recomendação eu coloco no plantio e o restante entre 15 e 30 dias após a emergência, tá? Se eu fizer muito próximo a floração já não dá tempo de absorver eu já vou ter tido aí a minha deficiência nutricional, tá? Aqui algumas fotos de exemplo, né? De deficiência de nitrogênio ó, clorose nas folhas novas estão vendo aqui ó, as folhas novas folíolos, né? Folhas novas é... nas folhas mais novas, tá? E posteriormente essa clorose vai para as folhas mais velhas também, tá? À esquerda aqui uma planta com nutrição normal e à direita uma planta com deficiência de nitrogênio a gente vê a diferença aqui no tamanho, tá bom? Fósforo, fósforo ele também tem é... uma indicação é por volta de 70, 110 kg por hectare de P2O5 de alguma formulação que seja altamente rapidamente disponível, tá? Então a maior velocidade de absorção está aí por volta de fósforo, né? Está aí por volta de 30 a 55 dias após a emergência, tá? Absorvendo aí de 0,2 a 0,3 kg por hectare de fósforo por dia, tá? É... deficiência de fósforo, veja aqui, as folhas inferiores com coloração verde pálido e as superiores de verde escuro, olha aqui, verde escuro e verde pálido, isso aqui é sintoma de deficiência de fósforo. Uma planta à direita com deficiência de fósforo e à esquerda sem deficiência de fósforo, tá? A gente vê que aqui as plantas deficientes têm um caulo mais curto. Potássio, potássio, a absorção dele, ele é um pouco diferente, ele está lá entre 25 a 35 dias e entre 45 a 55 dias após a emergência, tá? A planta absorve, vejam aqui, grande, diferente, próximo ao nitrogênio, né? 1,7 quilos de potássio por hectare por dia a planta absorve, tá? E a outra fase importante é no final do florescimento. Então, nós temos duas fases, o padrão de absorção de potássio, ele é principalmente entre aqui entre os 35 e 55 dias de emergência e depois do final do florescimento na hora de iniciação de formação das vagens, tá ok? Então, aonde absorve uma grande quantidade de potássio por dia, tá ok? Então, aqui, veja aqui na foto uma planta deficiente de potássio, o tamanho como fica bem reduzido, tá ok? E micronutrientes, micronutrientes, o cobalto e o molibdênio talvez é o mais indicado para as plantas que fazem fixação biológica de nitrogênio, tá? Para as leguminosas, né? O cobalto e o molibdênio é de grande importância, mas também o zinco, magnésio e cobre é importante principalmente nas áreas de cerrado onde nós temos os pHs superiores a 6, tá? Então, veja aqui deficiência de magnésio, folhas mais velhas com clorose internerval, né? Essa aqui, clorose internerval entre as nervuras, nós temos uma clorose que depois vai indo para o centro da folha, tá? Deficiência de boro, olha aqui, o secamento do ponteiro da planta, deficiência de cálcio, morte do caule, do meristema caulinar, do caule, deficiência de manganês, folha com clorose internerval, né? engrossando a folha e deficiência de zinco e encurtamento de internódio, veja aqui uma planta, uma folha com deficiência de zinco. Tá ok, pessoal? Então, a nossa aula de feijão era essa e estamos aí disponível o que vocês precisarem e estamos aí disponíveis para vocês. Tá ok, pessoal? Até a quinta aula!